E agora vamos com o nosso macho alfa, o colosso de rodes das notícias. Pode soltar o tema. Aí está Marco Antônio Costa, o Superman da Pan News. E as notícias. Tudo bem com você? Como é que você está? Estou ótimo, bela camisa que você está usando. Você gostou? Eu gostei, eu gostei que ela está mais aberta aqui. Se você quiser oferta. Não, 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 prefiro, você pode deixar aberta. o padre padre Sala você quer ver o então, vai começar a TV Justiça como diria o Samy agora temos algumas questões que são interessantes aqui, Emilio tá mais pra TV Bolsonaro eu diria quando ele perde o argumento ele fala que é TV Bolsonaro aqui a gente pode criticar todos os políticos menos um, mas eu não vou falar qual que é eu queria estar nessa bancada não vou falar qual que é eu só queria estar aqui por causa disso é só porque ele é banqueiro e apoia o Lula ele joga contra aliás, o Lula falou barbaridades o Lula falou que vai ser mas ele não fala que apoia o Lula aliás, o Lula falou barbaridades ontem eu nunca defendi o Lula você é do Lula, você é dos banqueiros você é da XP, você é do Lula eu não sou da XP eu não sou da XP eu não tenho relação nenhuma e nunca tive com a XP eu acho o Lula uma calamidade ontem ele falou besteira sobre teto de gastos falou besteira sobre revogar a reforma mas não é por isso não é porque um fala merda que o outro não possa falar mas tem que escolher um dos dois mas na verdade até vou apaziguar um pouco aqui eu acho que cada um deveria assumir eu acho que cada um deveria assumir eu não tenho problema nenhum em assumir o meu candidato queria até mandar um abraço para o Emael não faz gracinha não é isso não, mas não é gracinha eu voto no Emael mesmo nem tá nem tá nem se eu falar sério você, acho que nem o Emael vota no Emael então vamos às notícias pode ser ou não a gente vai ficar com essa discussão aqui igual a Globo News o Bolsonaro, Emílio propõe zerar o ICMS dos combustíveis e compensar os estados pelos valores que eles não receberiam com essa alíquota zero do imposto olha só o governo federal pode repassar até 50 bilhões de reais aos governos estaduais até 31 de dezembro deste ano a medida é para este ano aí o que acontece qual que é o intuito disso a presidência da república está sendo pressionada de todos os lados para como você fala todos os dias reduzir o preço na bomba e a a sugestão que ele está fazendo é então vamos fazer o seguinte já que a gente tem uma PEC que pretende reduzir estabelecer o teto do ICMS a 17% eu encontro vocês nos 17% ou seja eu faço esse investimento da União nos estados para zerar a alíquota e também zerar os tributos federais piscofins sobre os combustíveis então a grande questão que está sendo colocada aqui os governadores estão debatendo agora no congresso com o Pacheco inclusive é que tem estados que cobram mais do que 17% e eles vão se sentir ou já estão se sentindo prejudicados falando que e também não são governistas não apoiam o governo Bolsonaro então eles estão falando que esse tipo de proposta Emílio é populista e eleitoreira então olha que interessante como é a dinâmica política no Brasil eles não estão pensando no bolso do cidadão eles estão pensando no bolso do estado do governo do estado não eles estão pensando na reeleição sim ou no interesse político mas isso é óbvio né não isso é óbvio mas eu acho interessante como a mídia repercute isso de maneira às vezes me preocupa um pouco que tem aquele véu de isenção mas na verdade é o seguinte a proposta é existe uma situação de crise o aumento dos combustíveis está afetando todo mundo os caminhoneiros os frentistas os fretistas eles estão pressionando o governo para redução do combustível e é uma proposta concreta e eu acho bastante ponderada e razoável eu achei eu acho que é um golaço em termos de proposta você não acha Samy? eu acho que tem que analisar da seguinte forma 40 bilhões isso é o custo a dívida 50 Luquinhas na verdade tem estimativa de 40 e 50 a dívida pública diminuiu Luquinhas põe o gráfico da dívida pública por gentileza dívida diminuiu por quê? a gente está arrecadando mais a gente está mais controlado em dívida a preocupação dos economistas de mercado principalmente em ano de eleição é você gastar muito com medidas populistas e a dívida subir a gente pode ver que abril de 2021 estava 85% dívida PIB agora está 78% então isso é bom agora o dinheiro você faz escolhas e a sociedade deve debater isso então a gente está pegando 40 bilhões de reais e usando para quem usa carro subsídio para quem usa carro mas não é mal frete é a comida não se fosse frete seria só o diesel mas não é só o diesel é tudo isso mas por exemplo um bolsa família ou um aumento de 100 reais do bolsa família custaria se eu não me engano 20 bilhões então você poderia ou dar 200 reais a mais ou isso ou investir em educação são escolhas eu não estou falando certo e errado porque você tem que escolher porque o dinheiro é finito não é uma boa pauta para ser escolhida agora não mas não é isso o que eu penso é o seguinte se não derrubar o preço do frete sobe tudo porque o Brasil a única maneira a única maneira de transportar mercadoria é por estrada mas aí entendeu é uma coisa de infraestrutura a nossa infraestrutura a área de transporte ela é eminentemente rodoviária tem maneiras que podem ser discutidas você pode dar dinheiro não vai fazer ferrovia nem aos mais pobres você pode dar dinheiro ah o problema são os mais pobres você pode dar dinheiro direto para eles criar voucher para os mais pobres normalmente é o que a economia mais liberal diz ou você pode criar instrumentos como esse ah eu pego e beneficio um grupo porque o frete ele não é totalmente repassado a pergunta é quanto do frete primeiro você está optando por gasolina e etanol que não é o combustível usado por caminhões então isso você está beneficiando as pessoas que tem carro não estou falando que está errado estou falando que é uma escolha se você acha errado ou não cada um julga como quer a outra coisa é que você pode dar dinheiro direto para isso eu não gosto muito de dinheiro indireto mas é uma escolha tem dinheiro para isso você não gosta de dinheiro indireto você gosta de dinheiro eu não acho que é bom você assim eu vou criar uma estatal porque aí vai gerar emprego porque aí vai não eu acho assim você quer ajudar a pessoa você dá dinheiro direto para ela sim a proposta liberal é sempre de você empoderar direto o final da corrente eu sei mas aí é crise mundial de petróleo eu entendo o que está sendo feito é uma espécie de conta de equilíbrio porque os estados vão deixar de cobrar mas a união vai assumir então é um acerto de contas é uma conta de chegada mas aí o cara que não é governista o governador ele vai falar não não quero porque agora é político porque isso ajuda o governo federal para o governador não faz diferença faz diferença para a população o cara que não tem carro pode falar eu estou pagando quem tem esse é o único argumento vamos agora para uma pauta que o Guere pediu para eu colocar aqui sabe quantos carros tem no mundo no mundo quantos um bilhão que legal emílio olha só sabe quanto circulam nos estados unidos deste um bilhão duzentos milhões um quarto duzentos e cinquenta milhões olha eu chutei bem mas é bastante estados unidos é impressionante né emílio mente que é uma beleza pode procurar põe no google isso ali no google a segunda que mais a segunda pauta o Guere pediu para eu colocar 1,4 bilhão homens biológicos vencem prova de ciclismo feminino a vitória foi criticada pela women's rights network é o que só queria um direito de resposta uma organização que defende o direito das mulheres porque que isso é relevante emílio lembra da nadadora que ficou em primeiro lugar numa competição na verdade ela se identifica como nadadora Lia Thomas Lia Thomas isso daí é mais do que recorrente a gente vê inclusive isso daí no ambiente de luta você sabia que isso daí já aconteceu no MMA da vida sim um homem uma trans mulher trans que se fala que na verdade biologicamente é um homem entrou para disputar a luta com uma lutadora mulher biologicamente mulher e esmagou o crânio dela essa história é famosa aconteceu faz uns 3, 4 anos isso daí então quer dizer isso daí está ficando recorrente eu acho que isso daí é errado é uma bizarrice porque você não pode permitir que isso aconteça e isso daí acaba atrapalhando o mérito dos esportistas né Gueré você não concorda comigo ou não? olha não concordo nem discordo não brincadeira eu acho que realmente assim existe a diferença e essa diferença ela tem que ser levada em consideração e ponto final simples assim é biológico e acabou se quiser criar uma categoria trans você cria uma categoria trans exatamente masculino, feminino e trans mas você nunca veria o oposto acontecer também né você não vai ver mulher indo para o esporte masculino tentar competir porque você todo o seu crescimento celular os seus músculos o seu pulmão tudo isso daí aconteceu de uma forma completamente diferente da do homem biológico então eu acho que nem cabe ficar discorrendo muito sobre essa questão porque a gente está falando de biologia e é isso então tá desculpa é vamos andar com o programa né Emílio por favor temos um roteiro por gentileza o roteirista na bancada o roteirista na bancada manda no programa aqui é Tim Delari amigo então já vou eu já vou puxar já vou jogar para a última porque tem um vídeo que eu quero que passe na última notícia Emílio para não atrasar você precisa chamar eu vou mas antes de chamar o Lucas Bassani lembra do ator do Hulk Mark Ruffalo Mark Ruffalo ele pediu para o Brasil escolher entre a Amazônia e o Bolsonaro e ele compartilhou um vídeo completamente fantasioso de uma ONG mostrando o governo Mísseis Alba o Alba vai gostar dessa Mísseis saindo do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto diretamente para a Amazônia Emílio a gente separou um trecho para você que gosta disso dá empate o Guarani sensacional Guarani não é? é Guarani Guarani e tem as cores aí está escrito mineração em terras indígenas e daí cai na Amazônia aí vai ter outro escrito pesticidas ó os boi correndo é inacreditável nem tem boi na Amazônia Música do Tom e Jerry destruindo as tribos as etnias indígenas vai narrando enfim era só para dar um corte mesmo o marco temporal que está sendo votado no Supremo pode abaixar isso é insuportável é insuportável esse Guarani é chato eu só gosto do Pampa em Brasília 19 horas isso tudo para mostrar isso para quê? qual é a não Emílio é chocante assim o nível de desinformação de desonestidade intelectual de malícia de maldade você pode ser o ativista supremo abraçador de árvores do mundo inteiro você pode se conectar com a mãe Gaia como você quiser você pode tomar chá de ayahuasca o dia inteiro agora isso daí é um baita serviço medíocre a desinformação e a manipulação ideológica o Superman quer brigar com o Hulk agora não o que me deixa chocado só eu preciso chamar o repórter tem um monte de ok não mas isso é horrível sim isso é horrível sim você concorda? concordo com você concordo totalmente achei bem tosco também é mas influencia se ele é de Hollywood se ele é de Hollywood podia ter feito melhor mas a criançada cai nisso daí só pra avisar se fosse pra colocar um ator bom eu concordo com o DiCaprio sai fora Hulk muito bem e agora Lucas Bassani vamos lá o Bassani que ele vai falar Boris Johnson sobre o voto de desconfiança que ele acabou vencendo no parlamento inglês fala Bassani como é que tá como é que estão as coisas aí na Europa no velho continente prazer falar com você Emílio com o Marco com todo mundo aí do Pânico a gente viu que ultimamente o Reino Unido tá enfrentando uma grande crise política que é um fruto também por conta da questão relacionada à pandemia já que o ano passado o partido conservador liderado por Boris Johnson tentou implementar um lockdown o qual eles mesmos não respeitaram e essa hipocrisia mostrada através de vários tabloides e também de várias investigações fez com que o primeiro ministro sofresse pressão do seu próprio partido que propôs um voto de desconfiança que foi votado ontem dentre os 359 parlamentares do partido conservador dentro da Câmara dos Comuns que é o Parlamento Britânico 148 votaram contra Johnson e 211 a favor portanto ele pode continuar no partido na liderança melhor dizendo e pelos próximos 12 meses de acordo com as regras atuais ele não vai sofrer nenhuma moção de desconfiança mas ao mesmo tempo quando a gente percebe que mais de 40% dos conservadores estão contra Johnson ele não vai ter uma vida fácil já que a oposição obviamente já está contrária à sua permanência e agora metade do partido a gente vê que historicamente até mesmo a antecessora de Johnson Tereza May venceu o voto de desconfiança e cinco meses depois pelos desgastes político causado por todo o seu próprio partido ela teve que abdicar muitos acreditam que Johnson não é um desses políticos que abdica de maneira fácil mas de qualquer maneira pela questão da hipocrisia e pela própria oposição está muito forte dizendo que como pode o endereço do primeiro ministro Downing Street número 10 ser o endereço mais multado do Reino Unido por conta do descumprimento das medidas de lockdown então ele acha que isso é um enorme desrespeito ao público britânico que ficou o seu Natal praticamente inteiro isolado não podendo fazer festas grandes não podendo se encontrar enquanto que o primeiro ministro com diversos outros membros do governo faziam festas regadas a álcool com mais de 100 pessoas e de certa forma não dando não estando nem aí para o esforço do povo britânico então a gente acompanha uma crise que ainda não acabou mas por hora ele está salvo se assim podemos dizer muito bem o bigode o Fernandes na Argentina também ele fez a festa isso Alberto Fernandes ele fez uma festinha de aniversário para a esposa para a primeira dama e também saiu a foto sempre vaza isso na pandemia na pandemia e aí só que ele pagou alguma multa foi meio uma multa mas se livrou e a guerra como é que está aí como é que porque aqui no Brasil pouco se fala da guerra falando menos falando bem menos da guerra como é que está aí a situação aí dessa guerra olha Emílio aqui o que a gente percebe é que a guerra foi precificada falando assim da maneira geral os líderes europeus que a gente esperaria que tivessem um papel mais forte Johnson Macron e o Olaf Scholz são três que não fizeram grande coisa para tentar evitar essa guerra do ponto de vista diplomático e que agora também estão sendo cobrados pelos seus próprios povos por ter uma economia com vários problemas se a gente for olhar Scholz ele substitui Merkel que foi uma líder muito forte e ele já pegou a crise da pandemia e a guerra na Ucrânia então ele não tem experiência e pega duas crises logo no começo uma pessoa que fala de um som muito baixinho não tem aquela aquele respeito que ela teve por todos os últimos anos Macron teve a eleição local ele até tentou fazer uma posição de antagonismo com Putin e não conseguiu e Johnson tem esses conflitos ver que aqui na Europa muito tem se falado sobre inflação afinal desde 97 não tinha uma inflação tão alta aqui está por volta de 8% no Reino Unido inclusive mais alto 9% dependendo da cidade até 10% e a gente vê que a questão da guerra não vai ser resolvida do ponto de vista diplomático porque o Kremlin quer a qualquer custo o Dombás ele quer redesenhar o território ucraniano muitos acreditam que tentar atacar Kiev Carquiva essas outras cidades foi uma medida para distrair os ucranianos enquanto eles preparavam o terreno para invadir o Dombás e anexar aquele território é o que vai acabar acontecendo que trabalham com essa hipótese o que não agrada o Zelensky que quer a todo custo fazer com que os europeus ajudem militarmente cada vez mais e de certa forma até espalhar o conflito pelos outros países da Europa o que acham muito perigoso dado o histórico ruim de guerras mundiais ele quer pegar saída lá para baixo ele quer pegar porto esse putinha obrigado obrigado pelas informações diretamente bonito esse móvel não é barco exato não é móveis está brincando isso aí eu acho que ele está na casa do primeiro ministro isso aí é um mogno essa madeira dura anos maravilhoso ou é papel de parede também não é aquele super antigo a tapadeira é uma biblioteca da residência estudantil onde eu moro que eu ainda estudo esses livros tem um livro de mais de 100 anos aí não que eu possa ler porque escrito em latim um monte de língua mas o visual é bonito de certa forma fica legal fazer as transmissões aqui muito legal obrigado viu Luca Bassani nosso correspondente lá na Europa trazendo as outras mais informações para você obrigado Luca e aí Obrigado.